Fala galera! Beleza? JB Sniper na área trazendo mais um vídeo comentado para vocês. E hoje galera, estou trazendo o tão aguardado vlog que vocês pediram, que muita gente aí no canal pediu para fazer esse vlog, então estou aqui trazendo para vocês. Eu separei algumas perguntas aqui, como eu disse para vocês, que eu ia separar algumas perguntas para vocês fazerem para mim, e eu respondia no vlog. Então eu separei várias perguntas rápidas e algumas perguntas que eu demoraria mais de tempo para responder. Então, vamos lá! Primeiramente galera, antes de começar o vídeo, eu também quero fazer alguns agradecimentos aqui para um pessoal aí, que tem me ajudado bastante a chegar a esses 10 mil inscritos que eu cheguei agora. E vamos lá! Primeiramente, eu quero agradecer o pessoal da TGS, que é a minha network, que eles me promoveram bastante, entendeu? Eu entrei duas vezes no top da TGS, uma vez eu entrei em segundo lugar, outra vez eu entrei em quarto lugar, que foi o último agora, e com isso eu ganhei bastante inscritos, bastante gente chegou aí e me conheceu através da TGS, então gostaria muito de agradecer para eles. Gostaria de agradecer também ao Denis Snyder, que também me ajudou muito aí no canal, a me promover também, dando like nos meus vídeos aí, ajudando sempre. Quero agradecer também imensamente ao Zigueira, que me ajudou agora, recentemente, ele me mencionou num vídeo dele lá, ele fez o Hardcore Extremo, que é a série do meu canal, no caso, que eu criei, e ele fez lá, mencionou, falou que os créditos eram todos meus e tal, eu era o criador da série, colocou o meu canal lá na descrição do vídeo dele, então muito obrigado mesmo também, Zigueira, por ter me mencionado, me ajudado, ajudou pra caramba, valeu, cara! E eu fiquei muito feliz com o fato dele ter me mencionado aqui mesmo, porque eu sou um inscrito antigo dele, se eu não me engano, eu acho que eu sou um dos primeiros inscritos dele, tipo, eu acho que eu fui o quinto inscrito, desde a época da comunidade lá do Fórum do BF Brasil, que eu já me inscrevi no canal dele, eu já era inscrito, e aí agora, depois de um tempão, eu vejo que ele vai lá, vê meu vídeo e tal, então eu fiquei muito feliz, foi muito maneiro mesmo. Então, muito obrigado, principalmente aí ao Zigueira. Então, vamos lá, galera, vamos às perguntas aqui. Primeiramente, eu vou falar as perguntas rápidas aqui que eu separei, para responder rapidinho aqui para o pessoal. Vamos lá, perguntas rápidas aqui. Johnny, por que Johnny? Você se chama Johnny? Sim, me chamo Johnny. Johnny Bennett. Mora com os pais? Sim. Mora com os pais, Rogério. Ah, desculpa, esqueci de avisar, de falar. O Diego Basque perguntou. Johnny, por que Johnny? Você se chama Johnny? Sim, me chamo Johnny. O Rogério me perguntou se eu moro com os pais. Moro com os pais. Qual a minha DLC favorita? O Matheus perguntou. Minha DLC favorita, Matheus, é Armored Kill, porque tem mapas maiores, então é melhor para jogar de Snipe, que como todo mundo sabe, é minha classe favorita. Qual a minha idade e onde eu moro? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu moro no Rio de Janeiro e tenho 23 anos. Se eu já fui trollado? O MR884433 me perguntou se eu já fui trollado. Sim, já fui. Muito. Snipe que não foi trollado não é Snipe, né, cara? Qual a configuração do meu PC? Nossa, no caso eu tenho dois. O de edição, que na verdade era para ser o melhor, e o que eu jogo. O meu de edição, no caso, ele é bem fraquinho, é uma HD 5770 e 52310 e 8 GB de memória. Mas já o que eu jogo, onde eu gravo os vídeos, é um i7 3770K, é uma GTX 660 Ti e 8 GB de memória também. É o basicão aí, o resto não é tão importante falar. Placa-mã, essas coisas não é tão importante falar. Curte console? Se sim, qual console? Quem me perguntou foi o Baguete de Abóbora. Me perguntou se eu curto console. Curto sim, cara. Aliás, eu não tenho console. Eu tenho o Wii, na verdade. Tá, pode me zoar, beleza. Pode me zoar por ter falado isso, mas assim, eu tenho o Wii. Eu gosto pra caramba de jogar o Mariozinho lá do Wii e tal. Mas console mesmo, para jogar jogos tipo hardcore, assim, eu não gosto muito, porque PC eu acho melhor. PC para mim sempre vai ser a melhor opção aí para jogar jogos mais realistas, com gráficos melhores. Então, para console, basicamente eu gosto de console para jogar com a família, se divertir, tipo o Nintendo Wii. Ou para jogar modo campanha, tipo o Xbox da minha irmã, no caso, também que ela tem. Mas ela levou embora agora, porque ela se mudou. Mas eu jogava bastante no Xbox também, mas só campanha, single player. Multiplayer, eu prefiro PC. Quais BFs você já jogou e qual você mais gostou? O José Leandro perguntou. Cara, eu já joguei todos os BFs. O único BF que eu não joguei foi o 1943, que ele foi exclusivo para Playstation 3 ou Playstation 2, eu não lembro. Foi o único que eu não joguei. Fora esse, eu joguei todos os BFs que existiram. E sem dúvida nenhuma, o que eu mais gostei foi o Battlefield 2. Sem dúvida, foi o mais competitivo, foi o melhor que teve. Onde cada classe tinha sua função, não era tipo o Sniper, ele chegava e socava um monte de função numa classe só. No BF2, cada classe tinha sua função, tinha VoIP, era tudo melhor. E com certeza o BF2 foi o que eu mais gostei, cara. Sem dúvida. E... Quando começou a jogar de Sniper Marksman e como começou a jogar tão bem assim? Nossa, cara, essa pergunta aí na verdade não é tão rápida de responder. Porque eu comecei a jogar, na verdade, há muito tempo, né? Eu comecei a jogar mesmo de Sniper. Eu nem sei como te dizer, tipo, não só Sniper mesmo, foi no 1942. O primeiro Battlefield que existiu em 2002. 2001, não tenho certeza. Foi o primeiro Battlefield que existiu lá, eu comecei a jogar de Sniper Marksman. Mas eu já gostava sempre dessas paradas de Sniper. Quando eu jogava MMO, já joguei 11 MMOs. Eu jogava de arqueiro, que é de longa distância, eu sempre gostei de longa distância. Sempre tentei me aperfeiçoar, então eu comecei a jogar já há muito tempo. Eu já tenho mais ou menos uns 10 anos ou 12 anos, talvez, 13 aí, jogando, talvez até 15, sei lá. Eu sempre gostei de jogar de longa distância. Até no Nintendo 64, jogando 007, eu só escolhi a Sniper. Ficava lá de longe, esperando o jogo passar para tentar matar no 007 contra GoldenEye do Nintendo 64. Então eu sempre, sempre preferi longa distância. E como eu comecei a jogar tão bem, cara? Eu não sei, velho. Eu fui jogando, jogando, jogando. Fui tentando me aperfeiçoar aqui, me aperfeiçoar ali. Uma coisinha que eu via que estava errada, eu tentava aperfeiçoar aquilo ali. Ficava treinando, treinando. E aí, quando eu fui ver, estava jogando do jeito que eu jogo hoje em dia, né? Bom, galera. Voltando aqui agora para as outras perguntas. No caso, algumas perguntas que eu selecionei aqui, que eu vou demorar um pouquinho mais para responder, que são mais complexas. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é do Gartbeck. Qual mapa você gostaria que voltasse no Battlefield 4? Pode ser 3 do BF3 e 2 do BF2. Bom, cara. Os mapas que eu gostaria que voltassem e por quê no BF4. Primeiramente, os do BF2. Seria com certeza cobradão, porque não sei se você já viu o vídeo, mas eu vou deixar na descrição desse aqui um vídeo que eu fiz falando do Battlefield 2, que tinham mapas enormes, muito melhores, muito grandes. E bem mais, como posso dizer, bem mais complexos os mapas. Não era tipo o BF3, que cada lugar era um lugarzinho sem nada de mais. No BF4, cada área ali... No BF2, desculpa. No BF2, cada área, parecia que era um combate diferente, entendeu? Cada área ali, parecia que era um lugar diferente, um mapa diferente. E isso é meio difícil de explicar. Vocês têm que ver o vídeo para vocês entenderem, onde eu dou uma volta pelo mapa inteiro, mostra tudo o que tem no mapa. Então, cobradão, com certeza, era um dos mapas que eu gostaria que voltassem, que eu duvido muito que volte, duvido muito. Mas, cara, eu ficaria muito feliz se voltasse cobradão. Até mesmo porque ele não foi um mapa muito jogado, o pessoal não curtiu tanto ele assim. Então, por isso, ele não voltou nem mesmo no BF3. Mas, se eu pudesse escolher, no caso, seria cobradão um deles. E o segundo do Battlefield 2, que eu escolheria, seria o Fush Pass. Que é pelo mesmo motivo que eu falei do cobradão. Com certeza, o Fush Pass seria muito legal voltar. Agora, três mapas do Battlefield 3 para voltar, eu escolheria Caspian Border. Foi um dos mapas que eu mais joguei no Battlefield 3. Um dos mapas não, na verdade, foi o mapa que eu mais joguei, com certeza. Eu escolheria Caspian Border. E eu tenho quase certeza que vai voltar, porque, para quem não sabe, tem uma DLC já programada. Eu acho que é a segunda DLC do Battlefield 4, que vai trazer quatro mapas do Battlefield 3, de volta para o Battlefield 4, refeitos com a engine do Battlefield 4, que é a Frost Pass 3.0. Então, com certeza, Caspian Border vai voltar, porque é um dos mapas mais jogados no Battlefield 3. O outro mapa que eu gostaria, os outros dois mapas, seriam Elber's Mountain, que eu duvido muito que vá voltar no Battlefield 4, mas é um dos meus mapas favoritos, aquele da neve, grande pra caramba. É um dos meus mapas favoritos. E Bandard Desert, que é o meu terceiro mapa favorito. Eu acredito que seja o meu terceiro mapa favorito. Esses são os mapas que eu gostaria de ver aí no Battlefield 4. Não gostaria de ver Golf de Humano, apesar de gostar muito de Golf de Humano, não gostaria de ver, porque eu acho que eles não fariam uma parada legal, não ficaria muito legal, tipo que nem era no BF2. No BF3 já não ficou tão legal quanto era no BF2, mas até que era legalzinho. Mas esses são os mapas. No caso do BF2, Fush Pass e Cobra Dun. Do Battlefield 3, Caspian Border, Elber's Mountain e... Elber's Mountain e... qual foi que eu tinha falado? Bandard Desert. E... vamos lá. Agora, o que você... J.B., o que você acha que faltou no competitivo do BF3 e quais as expectativas foram no competitivo do BF4? Cara, o que faltou no competitivo do BF3 foi tudo. Simples assim, tudo. Faltou tudo. O BF3 não tem Spectator Mode, que todo mundo sabe que é indispensável para o competitivo, tem que ter Spectator Mode. O BF3 não tem um suporte legal de voz IP, por exemplo, voz por IP, para quem não sabe, que é uma comunicação. O BF3 não tem muita coisa que... o que fez com que o competitivo dele não fosse para frente, como o competitivo do quad, muita coisa. Ele não tem Feater, que é o... o negócio que grava as partidas. Acho que é Feater o nome, ou... não, o Spectator é aquela câmera para transmitir, no caso, a partida. O Feater, ele grava a partida, no caso. E ele não só... o Battlefield 3 não foi só ruim para o competitivo, como para os youtubers também gravarem, porque você sempre tem que estar jogando com o Frappes ligado ao Deck Store funcionando ali, porque se você faz uma cena maneira, alguma coisa, você não tem como gravar aquela cena, entendeu? No COD, não. No COD, se você ver que você fez uma parada maneira, você pode ir lá no Feater, que é tipo uma database que guarda as partidas, você vai lá e pega a sua cena maneira, tal, no BF3, isso não tem como. Eu acredito que no BF4 vai ter Feater, o Spectator Mode do BF4 já foi confirmado, e as minhas expectativas para o competitivo do BF4 são simples, que seja bem legal, mas como vocês sabem, eu não jogo competitivo, eu não sou muito fã do competitivo, mas eu quero que seja uma parada legal, claro, porque muita gente gosta, o Gabrilos gosta, o parceiro de canal Gabrilos, vocês conhecem, o Zigueira gosta, muitos de vocês também gostam do competitivo, então acho que seria legal ter um competitivo bacana aí. Eu acho que eu não participaria do competitivo do Battlefield 4, mas se fosse bacana, talvez, né, quem sabe, eu até participaria. E a última pergunta que eu vou responder aqui é quando eu comecei a se interessar por games e quando foi seu primeiro contato com o BF? Cara, primeiro, a primeira pergunta é fácil, quando eu comecei a me interessar por games, eu não lembro, não lembro porque eu era tão pequeno que eu nem lembro. O primeiro videogame foi aquele Nintendinho, não é nem o Super Nintendo, é o Nintendinho antes, aquele de eu acho que 8-bits, 16-bits, não tenho certeza, mas foi o meu primeiro console que eu tive, o primeiro videogame, vamos dizer assim. E eu não lembro de ter ganhado ele, eu não lembro do dia que meu pai chegou com o videogame para trazer para mim, para você entender, eu só lembro de eu jogando. Então, o meu primeiro contato com o game, eu simplesmente não lembro, foi desde pequenininho mesmo. E quando eu tive o meu primeiro contato com o BF, eu lembro, foi no Malan House em 2001, 2002. No Malan House a gente ia sempre para lá, o pessoal daqui do condomínio, todo sábado e domingo juntava aquela galera para ir jogar o BF em 1942, que foi o primeiro BF que existiu. A gente ia lá, toda semana juntava o dinheiro do lanche, para chegar no sábado lá, e juntava aquela galera toda, o pessoal ficava jogando em rede. E umas 10 pessoas, às vezes 20 pessoas, a gente juntava nos computadores lá, cada um na sua máquina lá, fazia uma competição maneira, era muito show. Eu lembro que na sexta-feira eu mal conseguia dormir, de tão ansioso que eu estava para chegar logo sábado para ir jogar o BF lá, em 1942. E foi o meu primeiro contato com o BF, foi em 2001, na época de lançamento do BF em 1942. Eu não cheguei a jogar online muito tempo, se eu não me engano eu joguei menos de dois meses online, porque eu não tinha um computador decente, então eu jogava na Lan House mesmo, na época, o BF em 1942. Mas o primeiro BF que eu tive a oportunidade de jogar online, de ter minha conta, foi o BF 2. E eu só tive essa oportunidade em 2007, se eu não me engano foi em 2007. Porque naquela época, um PC para rodar BF 2 era muito, muito caro, e eu só fui poder conseguir esse PC, acho que em 2007, se eu não me engano. Bom galera, então finalizando o vídeo aqui, esse foi o vídeo aí que vocês tinham pedido, né, de comemoração de 100 vídeos, no caso, era para ser uma comemoração de 100 vídeos do canal, só que eu estava querendo trazer um vlog quando eu chegasse a 10 mil inscritos. Então, mas eu não esperava que eu ia chegar aos 10 mil inscritos tão rápido, na verdade já passou, já está com 11 mil, graças à ajuda do pessoal que eu tive aí, então acabou que meio que ficou sincronizado ali, a chegada de 100 vídeos e a chegada aos 10 mil inscritos. Eu cheguei a 10 mil inscritos, eu estava com 103 vídeos, então fica aí uma comemoração de 100 vídeos e 10 mil inscritos ao mesmo tempo. E também quero agradecer, galera, ao Jackson Goulart por ter me ajudado a fazer isso aqui, ele produziu todo esse vlog aqui, vocês podem ver que está com uma parada bem profissional aqui, uma parada bem profissional, para eu que nunca fiz um vlog, então eu quero agradecer a ele, o Jackson, ele tem um canal, vou deixar o canal dele na descrição, se vocês querem dicas de audiovisual, toda nessa área de iluminação, som, áudio, vídeo, vai no canal do cara lá, eu recomendo o canal do cara, é show de bola, está na descrição aí, olha lá o canal do cara. E é isso, galera, finalizando aqui o vídeo, se sua pergunta não saiu nesse, deixa nos comentários desse vídeo aqui, não se esqueçam aí, né, de deixar suas perguntas aqui nos comentários desse vídeo, que no próximo vlog que eu for fazer, eu respondo a sua pergunta. Se o seu não saiu nesse vlog aqui, se você já tinha feito uma pergunta e não saiu nesse, deixe o comentário aí que no próximo talvez saia a sua pergunta, beleza? Então é isso, galera, até o próximo vlog aí, não tem uma data marcada certa aí de quando vai sair o próximo vlog, mas já vai deixando as perguntas aí que no próximo eu respondo, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui, aquele abraço, fui! Minha DLC favorita. Sacona, minha DLC, peraí. É, eu esqueci. É, DLC é... Caraca, cara, como que eu esqueci? Ah, Morat Kill não, é. É, é, Morat Kill.